Olha aí, rapaziada, o brabo! Nossa senhora, moleque! Salve, rapaziada! Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Olha onde a gente tá, mano, na Alphaville. Mano, vista braba! Tamo aqui com os dois carros, Polo e Gol novamente. E, rapaziada, a gente vai gravar um vídeo pesado, mano. E dessa vez, eu quero escutar o meu barulho do meu carro, cara, que eu nunca escutei, né, velho? Eu nunca fui por fora, mano, eu não sei como que é. Você também deve estar curioso pra saber como que é, não é? Mano, não dá pra saber, rapaziada. Só quem troca escapamento e quer escutar o barulho não sabe como que é. Então, o que eu vou fazer, rapaziada? Ele vai dar uma volta no meu carro, ele vai lá e vai voltar pra gente escutar o barulho pra ver como que é. Eu quero ver, rapaziada, eu quero ver como que é, velho. Tenho essa dúvida, faz tempo. E depois, eu vou entrar no carro dele e ele vai escutar o barulho do dele, mano. Demorou, rapaziada? E, rapaziada, mano, vamos deixando o like, vamos se inscrevendo, ativem o sininho, bora lá, pai. Quero escutar o barulhão do meu carro, mano, que eu nunca escutei, não sei como que é. Ó o baguizão. Hã? Não, mano, com escape esportivo é da hora, né, pai? Vai lá, pai. Aí, rapaziada, vamos ver como que é. Nossa, cara, é da hora, hein, mano? Tô curtindo, vai. Nossa, é da hora, hein, rapaziada. Mano, baguizinho chama, fiote. Ó o golzinho. Tá com escapamento, nós fizemos hoje, mano. Tamo gravando hoje, mano, o dia inteiro de gravação. E, rapaziada, o baguizinho tá brabo, mano. Tá brabo. Olha aí, pai. Golzinho filé. Mano, ele vai vir lá com o meu polo, mano. Eu quero ver como que é, rapaziada. Eu vou até ali, mano. E, rapaziada, mano, vamos deixando muito like, vamos se inscrever no canal, ativem o sininho de notificação pra nós recebermos todos os vídeos no seu... Pra receber todos os nossos vídeos aí, mano, no seu celular. O polão vai vir, brabo ali, tio. Vamos ver. Ixi, mano, o cara se perdeu lá, pai. Olha lá o baguizão vindo, pai. Cê tá doido, molecote. Bagulho é nave demais, pai. Meu pai amado. Olha isso aí. Olha aí, ó. Nossa senhora, molecote. Cê tá de brinco. Mano, eu não pensei que era assim, rapaziada. Mano, eu nunca pensei que o meu escapamento berrava assim, cara. Nossa, de verdade, rapaziada. Tô muito feliz, mano. É muito top, mano. É muito top, de verdade. Curti demais, mano. Nossa senhora, mano. Que brabo, pai. Que brabo, mano. Que brabo. Tá voltando lá, ó. Pode ir lá de novo. Olha aí, rapaziada. O brabo. Nossa senhora, molecote. Ó. Nossa, top demais, mano. Cê tá doido. Nossa senhora, mano. Top demais, rapaziada. Top demais. Mano, pra quem não sabe nossa história aí, rapaziada. Mano, moleque do golzinho que tá no meu polo. Mano, andava de ônibus junto comigo. Rapaziada, a gente veio de correria, mano. Andava a pé, andava de busão. Nós dois. E sempre sonhando, mano. E conquistar uma nave, tá ligado? Aquele sonho de amigo mesmo, tá ligado? Sonho de moleque que a gente tem de conquistar uma nave. E a gente... E as coisas mudam, mano. E a gente consegue realizar. Cê é louco, mano. Sem palavras de verdade, rapaziada. Só tenho a agradecer por tudo, mano. Cê é louco, mano. Ó o Paulão vindo lá de novo. Ó o Paulão. Ô, brabo. Ó o brabo vindo. Fih, é lindo demais pela frente, hein? Meu caralho, minha velha. Nossa senhora. Top, rapaziada. Top. Curti, mano. Curti de verdade. Bagulho é da hora, mano. Bagulho é da hora demais, cara. Cê tá doido. E, rapaziada, agora... Eu vou montar no golzinho dele. E, mano, cês vão ver o barulho dele como que é. Eu vou pilotar, mano, o golzinho. Cê é top demais, mano. Brabo. Nossa, brabo, pai. Brabo demais. Cê tá doido, rapaziada. Cê tá doido, pai. Top. Pensa num bagulho que chama. Nossa, cê é da hora demais, mano. Não pensei que era assim, não, viado. Nossa, que chave, mano. Ô, curti, rapaziada. Cê tá doido. Nossa, top demais, mano. Cê é louco. Cê é louco. Hã? Eu não entendi. Ô, não pensei que era assim, mano. É alto, velho. É alto, rapaziada. Mano, é alto pra caramba. Cê tá doido. Ô, curti, mano. Não pensei que era assim, mano. Não, de verdade. Agora, mano, Eu vou passar com o seu. Aí cê vai ver o barulho também. E... Vamos fazer assim, mano. Cê quer gravar? Grava. Beleza. A barulho interna deles é bem parecido. Bem parecido. Nossa, tá aqui, ó. Rapaziada, agora, mano. Vou lesão no voozinho, mano. Vamos ver como que é. Puxa, não tem dado, pai. Ah, cê tá de brinquedo. Puxa, onde eu pôs a chave dessa porra? Cê tá de brinquedo, cara. Deve ter caído aqui. Aqui, ó. Viu? Que trâmite, cara. Susto. Rapaziada, fora. Uma hora depois... Poxa, também tá da hora, mano. Verdade. A lenta dele tá muito louca. Nossa. Nossa senhora, pai. Tá um monstro demais, velho. Pô, eu tenho que voltar aqui, hein? Dá uma boa altura. Eu tenho que voltar lá, hein? Amém. Ave Maria Nossa, de verdade, mano Tá bravo Bravo demais, mano Nossa, você é louco Muito louco, né Nossa, de verdade, mano Nossa, de verdade Nossa, de verdade, mano Tchau Every day, I decide If we'll ever see the sign I ignored all the lines Showing me eternal life Showing me eternal life Outro Could be better Easily Se inscreva no canal Se inscreva no canal